Seja bem-vindo ao apartamento do edifício Alaska. Ampla sala com ar-condicionado, cozinha americana repleta em armários, rack na parede para televisão, varanda gourmet com uma linda vista e vamos para os quartos. Aqui nós estamos no banheiro social, completo, com armário embutido, uma linda vista também e temos a suíte. Na suíte nós temos ar-condicionado, armário embutido, esta linda vista para variar e a janela é automatizada, com um toque ela se fecha ou se abre. E vamos para a sala. Aqui na cozinha, armários repleta em armários, área de serviço também com armários. E a maior beleza deste apartamento, esta linda vista para o céu de Bauru. Você vê o condomínio Shangri-La e vê todo o horizonte desta linda cidade. Agende uma visita. A soca. A soca. Obrigado.